Tem muita gente falando besteira. Tem uma galera, por exemplo, que fala que Portugal paga pouco, não entende nem um pouquinho de Portugal. Tem gente que fala que os Estados Unidos estão pagando pouco e também não entende nada nem um pouquinho de consultoria. O que acontece é o seguinte. Tanto os Estados Unidos, Portugal, enfim, todos os países, eles pagam bem. Só que vai ter muita empresa pagando pouco, porque eles querem pagar pouco, eles querem ganhar muito. Vou dar um exemplo. Eu recebi uma proposta de uma empresa, de uma consultoria aqui em Portugal. Eu não estou procurando, tá, pessoal? Mas eu recebo vaga quase todo dia, não é só eu, vários amigos meus. E essa consultoria. Aí me ligaram, não, a gente está com uma vaga aqui e tal, você vai trabalhar com um time da Alemanha, não sei o quê. Aí tem que ir lá uma vez por ano e tal, mas a empresa paga tudo. Pô, legal, tudo maravilhoso. Aí salário que eles me ofereceram, dois mil euros. Vamos botar aí, senão eu vou ficar falando quanto que eu ganho aqui. Mas dois mil euros. Vamos botar aí, se eu for que fosse dois mil euros. Aí eu peguei e falei com ela, olha, não dá, esse valor para mim aí é surreal. Para mim, eu não tenho intenção de sair da minha empresa. E por esse, então, não tenho nem intenção de a gente continuar a conversa. Aí ela falou assim, não, mas olha a ideia da pessoa. Ela queria me convencer. Aí eu pedi demissão para ganhar menos, para trabalhar para ela, para uma vaga que eu sei que paga oito na Alemanha. Que paga oito mil euros. É consultoria isso, pessoal. Eles querem esperteza. Eles queriam que eu trabalhasse para eles por dois mil, por menos do que eu ganho hoje. Aliás, por dois mil para eles. Sendo que o cliente deles, eu sei quem é o cliente deles, porque o cliente deles já tinha me sondado e já tinha recusado. O cliente deles pagava oito mil. Então, para você ter uma ideia, tem um salário bom? Tem, só que tem muita gente esperta. Aqui na Europa, como um todo, aí no Brasil, em todo lugar tem muita gente esperta, pessoal. Então, vocês têm que saber se ligar. E aquele negócio, vocês não vão ficar vendendo o corpinho de vocês. Vocês são bons, cara. Vocês falam inglês, vocês não podem estar mole. Tem que cobrar dinheiro mesmo. Entendeu? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos salários. Eu vou mostrar para vocês, principalmente para essa galera, que é que está pagando mal, que é ruim. Então, vamos ver aqui se está pagando mal. Porque aqui são pessoas, são profissionais, que colocam os salários deles aqui, nesse site. Aqui a gente vai ver. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu estou botando salários. Eu vou colocar em Lisboa. Eu vou colocar DevOps, que é o meu cargo aqui. Vamos lá. Qual é a região? Porque às vezes cai errado, na região errada. Mas está certo. DevOps Engineering, Lisboa, Portugal. Confiança muito alta. Olha o salário. Isso aqui é anual, pessoal. 52 mil. 50 mil a 140 mil. 42,82. 2 a 9. Isso aqui. Quando você vê 52 mil, é por ano. Está até aqui. Por ano. Esse aqui é por mês. 22,88. 100 a 198 mil. Eu estou rindo aqui, porque eu acho a graça. Tem profissional aí, tem uma galera que trabalha em TI há alguns anos, fala, ah, não, pagar muito pouco na Europa. Não vale a pena. Porra, meu. Você está ficando doido? Isso aqui está em real, gente. Espera aí, espera aí. Agora mudou para real. Espera aí. Deixa eu voltar. Agora sim. Voltamos aqui para o euro. Então, assim, eu estou mostrando para vocês, porque, cara, o pessoal é doido. Entendeu? Esses aqui são os salários. Claro, vou ser bem sincero para vocês aqui. Você que está começando agora com seus 2, 3 anos de experiência, você não vai ganhar 100 mil euros nem dólares por ano. Cara, você não vai. Esquece. Entendeu? Você que tem 3 anos de experiência aí no Brasil, você não vai ganhar 50 mil euros por ano aqui também em Portugal. Não vai. Você não vai. Mas se você continuar se especializando e melhorando, né, tanto o seu inglês quanto as suas habilidades técnicas, você vai chegar nesse salário e vai passar. Porque tem muita demanda. E aqui agora eu vou quebrar um paradigma e um mito que tem. A Portugal paga pouco. Paga. Infelizmente, para algumas áreas, por exemplo, a restauração, que é o restaurante, que é limpeza, tudo mais, cara, paga pouco. Mas, para profissionais de TI, não paga. Porque Portugal tem mão de obra qualificada e oferece essa mão de obra para toda a Europa. Estados Unidos, Canadá também, outros países, mas para toda a Europa. Então, outros países como a Holanda, os países baixos, como a Alemanha mesmo, mas quais países aí? Luxemburgo, França, a Espanha, alguns projetos também. Todos esses países aqui da Europa, eles pagam mais Suíça. Eles vão pagar mais. E você trabalha daqui de Portugal para esses países. E aí eu vou ter que fazer, não é porque eu estou morando aqui, mas, pessoal, eu tenho que fazer a defesa aqui. Cara, Portugal tem um clima maravilhoso. Portugal é um país lindo. Portugal tem uma comida muito boa para você que gosta de frutos do mar. Então, meu amigo, são os melhores. Tem até um chefe, não sei se é francês ou americano, o chefe, mas um chefe de cozinha que falou que aqui tem os melhores, os melhores e mais frescos frutos do mar que ele já viu no mundo, de onde ele trabalhou. Então, assim, tem problemas também aqui? Tem, claro que tem. Agora, tendo um pouco de violência, devido também à questão de aumento da imigração, enfim. Tem problemas, mas, cara, não chega nem perto do Brasil. Não existe outra coisa na sua cabeça, país perfeito no mundo. E nem estou falando que você tem que migrar para Portugal. Não, não é isso. O que eu estou querendo passar para vocês é, pessoal, tem lugares melhores do que o Brasil. Sai dessa bolha. Eu sei que às vezes você está naquela de quero ficar no Brasil para ajudar a desenvolver o país, quero ficar no Brasil para poder melhorar o país. Cara, beleza. Vai na fé. Aí, sucesso para você. Eu já pensei assim, mas, sinceramente, hoje eu penso na minha família. Hoje eu penso em mim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a violência, você só tem noção da violência. Do Rio de Janeiro, por exemplo, quando você sai do Rio. Depois que você sai do Rio, você vê o quanto que o Rio é violento. Aí, depois que você sai do Brasil, você vê o quanto que o Brasil é violento. O quanto que o Brasil não tem qualidade de vida. E para você ter qualidade de vida, você tem que ter, ó, dinheiro. Aqui na Europa, se você ganha os seus... 1.800, vamos botar aí, 1.800 euros, pelo menos aí, você vai viver bem. Você vai ter uma qualidade de vida boa. As coisas são acessíveis. É bom. Eu estou falando aqui para Portugal e ir morando no interior como eu escolhi morar. Claro, se você quiser morar em Lisboa, no Porto, aí prepara o bolso, meu amigo. Tu vai gastar uma fortuna.